Tudo bem com vocês? Tô fazendo um vídeo pra vocês Mano no meio do vídeo Tito 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Se eu tirar a peruca dela, ela reconhece? Se eu tirar a peruca dela, ela reconhece? Se eu tirar a peruca dela, ela reconhece? Se eu tirar a peruca dela, ela reconhece?